Mandalas e a numerologia. Serão quatro semanas com início no dia 15 do 11. As propostas são gravadas, eu mando apostilas em PDF e tem a flexibilidade de você participar no horário que você quiser. O valor é R$ 65,00. Pagamento feito por Pix ou link de pagamento. Vamos aprender sobre a história da numerologia, a cabala e a árvore da vida, o significado dos números e a tabela das letras. Participe, eu espero você, nessa jornada terapêutica. As inscrições são pelo WhatsApp. Número 11-99307-6226 Aprenda numerologia na prática, fazendo mandalas. Te espero lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho